Boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Daniel, como a Karine apresentou, da equipe acadêmica do Polo de Diadema. Para os que estavam na aula anterior, também São Caetano, mas Lucimara voltou de férias, então já assumiu lá a coordenação do Polo novamente. Então, agora só estou no Polo de Diadema. Então, nós vamos dar início a mais uma aula inaugural, como a Karine bem deixou, para os que são veteranos, para os que assistiram a outra, também sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Aqui são as fachadas do Polo de Diadema e do Polo São Caetano. Para aqueles que ainda não conhecem o Polo de Diadema, nós estamos dentro do Colégio Emano, que é um ponto de referência já bem conhecido de Diadema. Então, às vezes, a pessoa fica confusa. Falou que é o Emano, então já é um ponto de referência bem conhecido. Então, como bem aparecendo o slide para vocês, história de sucesso há 14 anos. A Karine, juntamente com o Fernando, já estão nessa área, estão à frente já desse trabalho, já há 14 anos. O Polo de São Caetano é mais novo, é mais novo, mas o Polo de Diadema já tem 12 anos, Karine. Eu nunca lembro, 12 anos, né? Diadema 14, São Caetano 3. 3 anos. Então, isso, obrigado. Um pouco da nossa estrutura, a nossa secretaria aqui no centro da imagem, as nossas salas de aula no período das provas presenciais. Então, temos bastante espaço para vocês quando voltarem ao processo presencial. Então, passar um pouco das salas onde são aplicadas as provas presenciais para vocês. E o São Caetano também, secretaria, laboratório, as salas onde são aplicadas as provas. E um para aquele que não conhece também. Logo mais, se tudo correr bem, e vai correr, estaremos todos juntos no presencial. Acessibilidade. Em ambos os polos, nós temos acesso para portadores de necessidades especiais. Nós temos as rampas de acesso, os toaletes adaptados, para que não haja nenhum desconforto para esses alunos. Comemorações. Como é sempre dito pela Lucimara, como é bem feito, nada se cria, tudo se copia, vamos copiar o bordão dela. A Karine, ela é bem festeira mesmo. Então, todas as datas, todas as datas aí comemorativas, nós sempre fazemos no polo alguma comemoração. Sempre um agrado para os nossos alunos também. As fotos têm aí do Halloween, do Outubro Rosa, do Dia das Mulheres, deixa eu ver se eu lembro de todos. A Festa Junina. Então, nós sempre estamos comemorando, alguns alunos participando, tirando foto para mostrar aí para vocês que chegou um período de festa, pode contar que vai ter alguma coisinha lá no polo para vocês. aproveitar já esse momento, pedir para aqueles alunos que estão em casa ou estão no trabalho, que tenham oportunidade, pedir gentilmente para vocês, se tiverem condições, que vocês peguem um papel e uma caneta ou um lápis, por favor. Nós vamos fazer uma dinâmica. Jogo rápido, pessoal. Então, para aqueles que já estão aí com o lápis, ou a caneta e uma folha de papel, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês escrevam com a sua mão não dominante o seu nome, o seu primeiro nome. Então, para os canhotos escreverem com a mão direita e para os destros escreverem com a mão esquerda. Só o seu primeiro nome, por favor. O seu primeiro nome, por favor. Conseguiram? Conseguiram? E aí, para os que conseguiram escrever, e aí, qual foi a experiência? Todo mundo com a câmera fechada, fala sério. Conseguiram escrever alguma dificuldade? Todo mundo em modo furtivo hoje? Não, é. Isso que eu estou aqui hoje. Talvez dá para ver o meu. Espera aí. Eu escrevi. Todo mundo em modo furtivo. Todo mundo em modo furtivo. Pode colocar no chat aqueles que não quiserem aparecer, só para... Se vocês tiveram alguma dificuldade, se foi tranquilo. O da Rob ficou bonito. A Roberta é um caso à parte, né? Ó, a Damaris falou aqui no chat que achou difícil. Nós vamos para o intuito dessa dinâmica. Só para mostrar para vocês que... A falta de prática, na verdade, né? No início, o que que acontece? Causa aquele espanto, aquela estranheza. Caramba, parece uma coisa tão simples. E não é, né? Vocês veem que tem um pouco de dificuldade. Mas, a partir do momento que vocês começam a treinar e a dominar a sua mão dominante, o que que vai acontecer? Você vai escrever da mesma forma que com a outra mão. Então, no estudo, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Para vocês, no início, principalmente para aqueles que já estão um período sem estudar, um bom período sem estudar, no início, vai ser bastante desafiador. Não posso falar para vocês. Ah, vai ser tranquilo aqui. Que realmente não é. Mas o que que acontece? A prática. Vocês praticando, vocês se esforçando. Então, você vai o quê? Você vai conseguir dominar aquela situação que, no início, para vocês, pareciam ser mais difícil, mais desafiadora. Aí, ó. Pode ver, ó. Vamos aqui, ó. Tudo que é novo. Traz desconforto e insegurança. Não é natural. Exige esforço e dedicação. Precisamos mudar hábitos e focar em desenvolver novas habilidades. Dá trabalho. Nos tira da zona de conforto. Mas contém conosco para entrar nas... Na verdade, conte conosco, né? Para entrar na zona de coragem. Então, o que que acontece? Não só a secretaria do Polo, mas também nós temos os tutores para ajudar vocês nesse desafio. Como consta aqui, vai ser... No início, vai ter um pouco de... Vai ter um desafio, mas contando conosco, vocês vão conseguir mudar, sair da zona de conforto e ir para a zona de coragem, certo? Esse era o intuito da nossa dinâmica. Então, aqui apresentaram um pouco da equipe do Polo, como ela já se apresentou, a Karine. E esse é o Fernando, o esposo da Karine, que eles são os gestores do Polo de Diadema e do Polo de São Caetano. Aqui o nosso comercial. O Polo de São Caetano, a Roberta. E do Polo de Diadema, o Felipe. Que creio que a maioria, ou se não todos vocês, conversaram com os dois. A nossa equipe acadêmica, a Lucimara, que está à frente da coordenação dos dois Polos, Diadema e de São Caetano. Eu e a Mayara. Mayara, daqui a pouco vocês vão conhecer a Mayara. E aqui a nossa equipe da tutoria. O Alex, a Xizane, a Débora, a Eliette, a Elisabeth, mais conhecida como Beth, a Lídia, a Renata, a nossa mais nova tutora. A Roberta, a Roberta, a Rob e o Vitor. Aqui passar para vocês os horários de funcionamento do Polo. De segunda a quinta-feira, das dez da manhã até as dezenove e trinta. E as sextas-feiras até as dezenove horas. É no período das provas presenciais. Nós temos horários especiais de atendimento. E também fazemos o atendimento no sábado. Aqueles alunos que têm um problema com... Que têm um desafio, na verdade, com os horários de trabalho. No sábado nós atendemos para também ajudar os alunos que não têm a disponibilidade total durante a semana. Aqui, pessoal, estão os contatos do Polo. Que eu creio que todos vocês já devem ter. Os que não têm, por favor, anotem. O telefone, o contato do WhatsApp do Polo de São Caetano. O 942-06-1121. Do Diadema. O Polo de Diadema. Para os cursos de licenciatura e bacharelado. O 944-42-4024. Que é o contato que vocês falam com a Mayara. E para os demais cursos. Curso de gestão. Com os cursos de engenharia. Cursos da área da saúde. Então, é com... Esse é o outro contato. O 944-22-0976. Que vocês falam comigo. Só em relação aos contatos do Polo. Uma informação que é bem importante para vocês. O que acontece? Nós, assim que o aluno conclui a sua matrícula. Nós já cadastramos ou mandamos o link do grupo para os alunos já entrarem nos grupos. Só que está acontecendo uma coisa. Muitos alunos são... Nós colocamos nos grupos. E eles acabam saindo. E o que acontece? Nesses grupos é que nós mandamos todas as orientações para vocês. Fora aquelas orientações que já tem no site. Que já tem no portal, na verdade. Nos avisos. Nós procuramos reforçar através dos contatos do WhatsApp. Então, se você saiu do seu grupo e teve uma informação até importante. Você não verificou também no seu portal. E aí, depois, o aluno vem procurar. Poxa, Daniel. Eu não fiquei sabendo do prazo que eu podia solicitar DP. Vai, um exemplo. Poxa, mas tem no seu portal. Ah, eu não vi. Ah, mas nós mandamos também esse recado no grupo. Você não recebeu no grupo? Aí vai o aluno sair do grupo e perdeu. Perdeu para a subscrição, para DP e outras informações importantes. Então, por favor. Você foi cadastrado no grupo? Não saia. Não saia que é por aí que você vai receber os seus comunicados, ok? Os nossos contatos nas mídias sociais. Instagram, Facebook e também no YouTube. Arroba Unip Diadema, arroba Unip São Caetano. Acessa lá. Se acessa, começa a seguir nós para dar uma força para nós também. Ok? Funções do polo de apoio. Aplicação de provas. Entregue e recebimento de documentos. orientações do portal, apoio pedagógico, tutoria presencial. Aplicação de prova, né? Geralmente no período... Nesse período que nós estamos vivendo, as provas estão suspensas. Então, essa função, a do polo, no polo, ela está temporariamente... Desativada, desativada não, temporariamente ela não está funcionando. Assim como a entrega e recebimento de documentos, nós vamos mostrar como é feito. Orientação do portal, agora só via aula inaugural. Ou também pelo atendimento pela secretaria, nós conseguimos fazer também atendimento via WhatsApp com os tutores de vocês. Assim como o apoio pedagógico e a tutoria presencial. Funções da central, o NIP, financeiro, assinatura de documentos, liberação de acesso no portal, trabalhos e atividades, notas de disciplinas. Então, toda ocorrência que o aluno tem da parte financeira, ela não é tratada no polo. Ela é tratada diretamente com a central de atendimento, através do 0800 ou via chamado, que nós também vamos mostrar para vocês aqui na sequência como funciona. Assinatura de documentos, principalmente assinatura dos estágios, dos alunos que vão fazer estágio. Assinatura, ela não é com polo, é direto com o setor de estágio. E aí também nós vamos passar para vocês como é que acontece o processo. Liberação de acesso no portal, também é com a central. Correções de trabalhos e atividades, que às vezes o aluno pensa que a correção é feita no polo. Não, não é no polo. É com a tutoria também na central de atendimento, assim como as notas dos seus trabalhos, das suas provas. É feito tudo através da central de atendimento. Vantagens em estudar na modalidade EAD. Flexibilidade de horário, mensalidades mais acessíveis, você, de tal ritmo, no estudo à distância, diploma e conteúdo igual ao do presencial. Flexibilidade de horário. Flexibilidade de horário. Como que vai funcionar? Você não vai ficar restrito a só aquele horário, por exemplo, que você tem no... Quando você faz o presencial, você estuda pela manhã, você estuda à tarde ou você estuda à noite. Você pode fazer o seu horário pela manhã, pela tarde, à noite, de madrugada, estudar sábado, domingo, os feriados. É você quem dita o ritmo dos seus estudos. Então, por isso que, assim, é bem mais flexível. As mensalidades, para os alunos que já estudaram no presencial ou conhecem, sabem que tem uma diferença bem significativa do valor. Do valor das mensalidades do presencial e do EAD. Então, para aqueles que já conhecem, podem comprovar que o valor é bem mais acessível. Como eu falei, você ditou o ritmo do estudo com a flexibilização de horários. E o que acontece muito? Alguns alunos sempre nos questionam. Daniel, e o diploma? Ele vem falando... Vem alguma informação, alguma menção que eu fiz no meu curso no EAD? O mesmo diploma da UNIP presencial é o mesmo do EAD. Ele não vem nenhuma informação, não vem nenhum apontamento que você foi aluno do EAD. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado que é o mesmo. Segredo de estudar EAD. Foco, determinação, interpretação de texto e criar uma rotina de... Criar uma rotina de estudos. É o que a gente já falou lá no início, né? Ficar bem focado, bastante determinação para você atingir o seu objetivo. Que eu creio que ninguém está estudando simplesmente por estudar, né? Não. Ele tem um sonho de se formar. Às vezes, pode ser o primeiro filho formado da casa. O primeiro ali daquela família que teve uma formação superior. Quer se formar para ter uma promoção melhor na empresa. Procurar um emprego melhor. Então, você precisa. Foco, determinação. Em que relação à interpretação de texto. Você sempre prestar, assim, muita atenção no que... Os comunicados que você vai receber. Todas as informações que tem no portal. Ficou... De repente, você tem alguma dúvida, nos procurem. Porque, às vezes, tem uma informação e ela pode ser interpretada de forma diferente. Então, ficou com alguma dúvida em relação a algum conteúdo? Tem que ter contato com a gente. E, como já foi dito também, criar uma rotina de estudos. Essa parte aqui é só mostrando algumas das funções do portal. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular essa parte. Já vou direto para o portal. Que vai ter todas essas informações lá. Então, pessoal. Aqui é o portal. O primeiro contato que vocês vão ter com o portal. Acessando o nip.br barra aluno barra central barra. Então, vai ser essa a primeira impressão que vocês vão ter do site. RA, o número de matrícula. Que todos vocês receberam. Vocês vão colocar o número do seu RA. E a senha. A princípio, para vocês, a senha, para quem não fez ainda o primeiro acesso, é sempre o número do seu CPF. Depois que você fez o primeiro acesso, ele vai te redirecionar para que você faça a troca da sua senha. Depois da troca da sua senha, o que nós orientamos? Que anote uma senha, use o gerenciador de senha, use uma senha que você já está acostumado. Porque se de repente você perdeu, esqueceu a sua senha, eu não lembro mais como é a senha. Mesmo que apareça aqui, às vezes, esqueci a senha. Por mais que, às vezes, possa aparecer um processo tranquilo, às vezes ele é bem desafiador. É bem desafiador. Então, procurem usar uma senha já de conhecimento, uma senha que vocês usam com rotina, ou anotem. Então, aqui é a primeira parte aqui, a primeira tela que vocês vão ter aqui do portal. Parte do AVA. O AVA, o atendimento. AVA, agora, eu até esqueci. Ambiente virtual de aprendizado. A secretaria virtual. Avisos da secretaria. Atendimento. Central de notas. Deixa eu só voltar para cá, para vocês verem. Trabalhos acadêmicos. Estágio, PIN e práticas. Atividades complementares. TC, trabalho de curso. Documentos de estágio. Iniciação científica. Carteirinha. O Office 365. Minha biblioteca. Biblioteca virtual. Biblioteca virtual. Eventos online. Orientação para solicitação de serviços. E apresentação da secretaria virtual. A princípio, o que que vai, como é que vai funcionar? Vocês vão usar mais o AVA, a secretaria virtual, que é um local também interessante para vocês consultarem. A parte de atendimento. Central de notas. Vocês não vão usar muito, porque aqui vão ser sempre lançadas as notas das avaliações presenciais. Trabalhos acadêmicos, estágio e PIN. Vocês vão usar, principalmente para os alunos do curso de gestão. E o que que acontece? Na verdade, aqui nós não... Só vou abrir para vocês para apresentar como é, porque nós vamos ter as aulas de orientação para estágio, PIN, as aulas práticas, assim também como atividade, as atividades complementares e o PCC. Antes que alguém pergunte, PCC, sim. Prática como componente curricular. Também nós vamos apresentar para vocês. O TC é só para o final de curso. Documento de estágio. Também só para apresentar para vocês como é. O processo de iniciação científica. Aí eu vou começar aqui com vocês com a carteirinha. O TC é só para o final de curso. Essa é a carteirinha. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Essa é a carteirinha de vocês. A carteirinha é virtual. Não tem um documento físico. A Unimp não entrega mais um documento físico. Vocês podem baixar a carteirinha e usar no seu celular. Podem imprimir e emplastificar, normal, para vocês usarem. E essa carteirinha, como vocês podem verificar, ela é válida sempre por um semestre. Então, os alunos agora, os alunos que iniciaram, vocês têm a validade de seis meses, período de semestre. E com a não renovação do curso, você não fez a sua rematrícula, a sua carteirinha passou aquele período de validade e ela é desabilitada. A parte de atendimento. Aqui no atendimento, só deixar um pouquinho aqui do vídeo para vocês verem. Aqui no atendimento, só deixar um pouquinho aqui do vídeo para vocês. Opa, tá vendo? Ao vivo acontecem essas coisas. Então, aqui na parte de atendimento, é o contato que vocês vão fazer com a Unimp. Aqui, ele tá insistindo ainda, né? Pera aqui. Os desafios de fazer o vídeo, pessoal, só mais. Aqui, o fechar, pronto. Não dá nem fechado, desculpa. Vamos lá. Então, aqui na parte de atendimento, é o contato que vocês podem fazer com a secretaria. Abriu aqui, vocês vêm em novo. Seleciona um setor da Unimp que vocês precisam falar. Aí vamos aqui à secretaria. Preciso de alguma informação da secretaria. Coloca aqui a secretaria, sempre deixo aqui com a... Flegado em mensagem urgente. Coloca um título. Deixa eu ver só. Aí deixo aqui uma informação. Então... ... ... ... ... ... ... Põe a informação que eu preciso. Se você tiver algum anexo, algum documento, alguma coisa que você queira anexar, anexar arquivo ou imagem, e aí é só clicar em enviar. Então ele vai aparecer aqui para você o número do protocolo do seu chamado, para qual setor ele foi encaminhado, o título da sua mensagem, a data e horário da postagem e o prazo de resposta, dois dias, prazo de 48 horas. E aqui sempre vai estar a situação. Acompanhe, é o que o seu, pra você verificar, né? Se ele foi respondido ou não. Aqui você vai acompanhando. De repente, houve um endosso aqui na sua informação do, a secretaria do Polo, endossou aqui a sua chamada, colocou uma informação. Vai aparecer aqui pra você também, nova resposta. Passou dois dias, o aluno entra em contato com o nosso. Poxa, Daniel, aquele chamado que eu abri, que eu conversei com você, ele não tá aparecendo mais aqui no... não aparece aqui mais pra... não tá aparecendo mais pra mim. O que que aconteceu? Aqui, ó. O status dele já mudou. Ele vem pra finalizados. Ele não aparece aqui mais pra você. Você clicar em finalizados. Ele vai aqui aparecer pra você. Aqui vai aparecer pra você. Situação finalizada. Você clica. O setor vai responder o... sobre a sua solicitação. Aqui vai estar a resposta. Então, pra qualquer um departamento, um setor que você precise de uma informação, se você não conseguiu falar através do telefone, você pode fazer uma abertura de chamado ou atendimento. Ok? Vamos lá. Ah, os avisos da secretaria. aviso da secretaria. Aqui vai aparecer pra vocês todos os avisos. Por que que nós sempre frisamos pra vocês o quê? Consultarem, verificarem os avisos. O quê? Vai ter todas as informações aqui pra vocês, ó. Inscrição em transferência imediata, matrículas de veterano, reabertura de matrículas. Alguns aqui já até passaram o período. E aí, ó, dispensa, data limite de postagem de documento. Vai ter todas as informações e o período que vai ficar disponível esse serviço aqui pra vocês, né? Qual é? Qual o período? De quando a quando? Então, vocês podem consultar aqui na parte de avisos da secretaria que vai ter todas as informações referente ao seu curso e aos processos da Unip. Secretaria virtual. Vamos lá. Na secretaria virtual também vai ter um campo aqui de avisos pra vocês. E aqui algumas informações que vão aparecer. a busca por palavra-chave. Se você está com alguma dificuldade, não lembra o que que era, você vem e digita aqui pra você fazer a busca. Os avisos, os dados cadastrais, que eu oriento a vocês acessarem e olharem se os dados de vocês estão todos corretos. Se tem alguma informação que não esteja de acordo, então vocês podem acessar, fazerem as correções. Talvez a única coisa, talvez não, a única coisa que vocês não vão conseguir alterar aqui a princípio é a data de nascimento. Pra você solicitar a correção da data de nascimento, geralmente, geralmente não, vocês precisam fazer uma solicitação junto à secretaria, lá na parte de chamados do atendimento pra correção da sua data de nascimento. Então, endereço, seus documentos pessoais, então, entrem assim que vocês puderem e verifiquem se todas as informações cadastrais, de vocês estão corretas. Cobranças. Aqui nas cobranças, geralmente vai aparecer alguma mensalidade, algum acordo que você tem que está em aberto, então aparece aqui pra vocês, uma parte fundamental que eu preciso, nós, na verdade, eu não, que nós sempre frisamos bem a parte de boleto. Eu, como sou bolsista, não vai ter aqui o boleto aparecendo pra vocês, mas, geralmente, vocês vão buscar aqui em boletos, vai ter informação, eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui pra mostrar uma coisa importante aqui de boletos pra vocês. Falei que não ia precisar, mas vai sim. aqui vai aparecer na aba de boleto pra vocês, esse é o boleto, então, geralmente, o que acontece? o aluno, a primeira, o primeiro acesso dele, já vai aparecer isso daqui só pra vocês, o vencimento, a parte do vencimento, a data, e o valor do boleto. E aí, o que o aluno faz? Já entra em contato. Daniel! Daniel! Eu fiz, eu falei lá com o Roberto, eu falei com a Roberto, com o Felipe, meu curso era R$194, e eu abri aqui o boleto, ele tá R$359, isso não foi o que eu acordei com o Felipe, não foi o que eu acordei com a Roberta, eu fui enganado. Aí o aluno vai, faz todo aquele desabafo, e aí, aquela pergunta básica que nós fazemos pro aluno, você abriu o boleto? Como assim abrir o boleto? Tá lá. Não, tá lá a data do vencimento e o valor cheio, que é o valor total do curso. E aí, o aluno vai e não fez esse processo. Ele precisa o quê? Fazer o download do boleto, ele vai abrir, e aqui dentro de onde tá aqui a marcação, vai aparecer as duas datas do desconto, que geralmente, se estiver tudo nas datas certas, dia 6 e dia 8, ou dia 6 e 10, não me recordo, mas ela fica 6 e 8 mesmo, com a data do primeiro desconto, que vai ser aquele valor que o aluno acordou, vai lá, os 194 reais e alguns centavos. Ele perdeu essa primeira data do desconto, dia 6, aí geralmente no dia 8 ou no dia 10, vai estar um valor com a segunda data de desconto, geralmente uns 5 reais, 6 reais no máximo, ali de diferença pro primeiro valor. E aí, caso o aluno perca essas duas datas do desconto, dia 6, dia 8 ou dia 10, aí sim, ele vai pagar aquele primeiro valor, ou vai pagar o valor cheio do curso, por quê? Ele perdeu as duas datas de desconto. E aí, vem novamente, Daniel, Maiara, Lucimara, eu esqueci de pagar meu boleto e perdi a data de desconto. Vocês tem como mandar um novo boleto pra mim ou trocar a data? Gente, não tem. Uma, a primeira, que o Polo não faz a emissão de boletos, isso é com a tesouraria e o financeiro, e outra, já vou ser bem claro pra vocês, a Unip não emite um outro boleto com uma outra data. Se você perdeu a data dos seus descontos, salvo aquelas situações que foi algum problema ali com o boleto, confirmado que realmente foi com o boleto, algum problema que foi gerado pelo próprio portal, que aí sim foi alguma situação em que foi responsabilidade da Unip ali que o aluno não conseguia abrir o boleto, o boleto não estava registrado, mediante a chamada, você pintou ali a tela e informação lá no seu banco que realmente não dá, aí sim, aí eles têm aquela obrigação, poxa, não foi uma situação que o aluno não conseguiu, foi um problema, foi uma situação do próprio documento, mas caso contrário, aí não adianta vocês ligarem pra nós, e se vocês quiserem tentar falar com a secretaria, através de chamado, ligar lá no 0800, vocês podem tentar, mas o polo não tem como interferir nesse assunto, só pra deixar bem claro pra vocês. Karine, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Não, Daniel, tudo tranquilo. Ok. Ah, e aqui só aproveitando que eu já tô aqui no slide, pessoal, mas aqui também pra você alguma informação, deixo aqui pra vocês o seguinte, aqui não é precisar, mas vamos precisar usar aqui sim. Aqui fora as informações do boleto, aqui ó, boletos de mensalidades, isso é responsabilidade do próprio aluno, retirar os boletos no seu próprio portal, na sua secretaria virtual, a UNIP não envia por e-mail ou correio. Então, de repente, acontece assim de ver algum aluno, ah, eu tô olhando aqui meu e-mail e eu não recebi o boleto ainda. Você vai olhar o e-mail até o último dia do seu curso que você não vai receber. Nem por e-mail, nem por correio, sempre através do portal da sua secretaria virtual. só desculpa por ter saído lá, vou botar aqui. Então, a parte de boleto. Daniel, eu não consegui fazer o pagamento da minha mensalidade porque eu perdi o prazo, perdi o prazo, esqueci, esqueci de pagar. Quais as opções que eu tenho pra pagar o meu boleto agora? você pode fazer, você tem a opção de pagamento por cartão de crédito, se o aluno já tá com aquela mensalidade, com aquele boleto em atraso, automaticamente, quando você entra aqui no cartão de crédito, ele já vai aparecer aqui o valor que tem aberto, referente a qual ou quais mensalidades estão em aberto, e aí você faz, você vai preencher seus dados, colocar os dados do cartão, se é seu ou se é de terceiros, e tem a opção de quantas vezes as opções de parcelamento desse pagamento. Ah, Daniel, eu não recebo, eu não recebo nesse período que o boleto é liberado. Eu posso estar sempre fazendo meu pagamento por cartão de crédito? Posso. Daniel, eu fiz, vou fazer agora direto. Toda vez eu vou precisar fazer aquele cadastro? Sim. Toda vez você vai precisar fazer o seu cadastro. Aí às vezes eu falo, poxa, mas não é mais fácil deixar meus dados aqui cadastrados? Não. Não pelo seguinte, se de repente você perde o seu, você perde o seu smartphone, você é assaltado ou não leva o seu notebook, alguém hackeia a sua conta, você vai ter todas as informações ali de bandeja ali pro criminoso. Então, toda vez que for precisar pagar, você vai ter que cadastrar tudo novamente. Em acordo, acordo da mesma situação. Daniel, não tenho cartão de crédito, qual outra opção que a Unip me oferece? Um acordo. Aí vai ser a mesma situação. a partir do momento que você fez aqui, que você clicou aqui na opção de acordo, ele já vai trazer pra vocês todos os valores que você tem em aberto, você vai fazer esse, você vai fazer esse acordo através do pagamento por boleto e já vai ficar todos aqui. Vai aparecer depois pra vocês todos os, as datas e os valores e ali já vai ter os boletos pra você fazer a quitação da sua dívida. Poxa, Daniel, eu perdi o, não consegui fazer o acordo, cumpri com o meu acordo e agora? Eu vi lá que tem a opção novo acordo, eu consigo fazer? Se você já tem um acordo em aberto, não. E aí o que que precisa? Você vai ter que entrar em contato com a tesouraria pra verificar quais opções eles vão passar pra você. E aí por aqui pelo portal você não consegue, você na verdade consegue, só o contato, né? Fazer um, abrir um chamado ou senão vai ter que ligar no 0800 010 9000 pra falar direto com a tesouraria pra verificar qual a opção que eles conseguem te auxiliar aí referente a esse acordo que você deixou em aberto. Serviços. Por essa aba aqui dentro da sua secretária virtual serviços você consegue fazer algumas solicitações então pra Unip. Você vem em serviços nova solicitação adicionar serviços e vai aparecer aqui pra vocês as opções disponíveis. Academia prepara na verdade até hoje eu não sei como é que isso funciona se é através do FreePass não conhece nenhum aluno que usou isso e também não sei como é que funciona vou ser bem sincero pra vocês. Cancelamento de matrícula aqui ninguém vai precisar fazer isso porque vocês todos são vencedores e vão chegar até o final do curso de vocês. o cancelamento por não formação de turma ou campus cancelamento de solicitação se por algum motivo você fez alguma solicitação ali erroneamente ou poxa eu tinha a intenção de cancelar minha matrícula mas eu conversei com o tutor do polo conversei com a Roberta ela fez um atendimento bacana me passou algumas orientações e eu vi que eu sou capaz sim então quero cancelar essa solicitação de cancelamento da minha matrícula você vem aqui cancelamento de solicitação e problema desafio resolvido compensação de faltas entregas de documento ao polo como é que funciona essa opção é pra alunos que assim de repente precisou passar por uma intervenção cirúrgica e que eles vão ficar bastante tempo afastado e aí o que precisa o aluno entrar em contato com a secretaria pra um parente na verdade um parente dele ou um familiar entrar em contato conosco nós precisamos do documento original ou uma cópia autenticada em cartório e vamos passar como é que funciona o processo para compensação de faltas nós vamos abrir um chamado emitir para a secretaria da Unip ao aluno tal passou por uma intervenção cirúrgica ele vai ficar afastado por 40 dias nossa posição nós já temos atestados abrimos vamos orientar o familiar como que ele faz o processo de compensação de faltas ele vai passar o protocolo da solicitação e aí depois é com a secretaria da Unip que vai entrar em contato com o aluno para tratar sobre esse período de período de afastamento vão entrar em contato 40 dias vão olhar tal dia vão entrar em contato que aí você já foi liberado você vai ser afastado novamente e aí eles tratam com alunos em caso de novo afastamento o familiar faz contato com o povo novamente conteúdo programático esse é para os alunos que vão fazer a dispensa de disciplina na verdade já não vão ser mais nossos alunos fez o processo de transferência ou se já foi o nosso aluno ele ou tem uma outra graduação tem uma outra graduação ele pode solicitar vai fazer uma outra solicitar que o conteúdo programático faz parte da dispensa de disciplina pagamento antecipado de parcelas como é que funciona de repente o aluno poxa eu estou de férias quero fazer antecipação de pagamento da minha mensalidade do mês que vem do seguinte ele precisa fazer essa solicitação para colocar quantas parcelas e quais as parcelas que ele vai querer antecipação abriu é só aguardar a resposta da da tesouraria para você para tramitar com esse processo parcelamento de débito ó aqui também o mesmo procedimento eles fazem você faz a solicitação e aguarda o retorno da tesouraria reconhecimento de firma para atestado de matrícula caso o aluno precise mas aqui só uma informação que eu vi aqui o valor seguinte conteúdo programático parcelamento de débito compensação de faltas todas essas toda a solicitação de serviço que vocês forem solicitar e tem valor se é a sua primeira solicitação tarifada do semestre ela não vai ter nenhuma cobrança então poxa fiz uma solicitação de compensação de falta foi a sua primeira solicitação ali de tarifada naquele semestre não vai ter nenhuma nenhuma cobrança o aluno ficou afastado não teve um novo afastamento vai precisar fazer novamente aí a segunda ela já vai ser cobrada assim para solicitação de faltas qualquer outra solicitação tarifada aqui reconhecimento de firma para atestado de matrícula então esse valor de 180 reconhecimento de firma para diploma também esse valor reconhecimento de firma para histórico então esse valor reopção de campus ou polo caso o aluno tenha interesse né poxa eu mudei de cidade e do lado da minha casa tem um polo e eu tô saindo de São Caetano de São de Diadema e quero ir pra e quero mudar pra esse polo o que que eu faço? solicitação de campus o polo verificar se tá dentro do período a data que você pode fazer a solicitação e aguardar o período de análise da sua solicitação e aí vai e varia não aqui a de campus pra polo é tranquilo geralmente ela tá aqui que eu vou mostrar pra vocês reopção por não formação de curso campus ou polo geralmente às vezes pode acontecer mas não é com todos os cursos alguns cursos específicos que isso acontece resgate de cheque devolvido trancamento de matrícula que também ninguém vai precisar fazer isso o trancamento por não formação de curso ou campus barra polo transferência de faculdade da Unip pra outra instituição de ensino superior nos acontece do aluno não se adaptar ao conteúdo do EAD vou voltar pro presencial já era aluno do presencial vou fazer pro presencial mas não vai ser pra Unip vai ser por uma outra instituição ele precisa solicitar a transferência de faculdade atestado de conclusão de curso atestado de matrícula online histórico escolar atestado de conclusão de curso geralmente no início das turmas o aluno que precisa pra precisa desse atestado pra apresentar na empresa assim só deixo uma informação pra vocês enquanto a sua matrícula não estiver efetivada por exemplo o aluno fez a matrícula ontem já liga no mesmo dia ou no dia seguinte eu preciso isso não tem o que fazer gente enquanto a sua matrícula não estiver efetivada o seu o seu portal não estiver liberado o Paulo não tem como emitir isso pra vocês vocês podem usar o seu contrato caso vocês tenham em mão se a empresa não aceitar e aí vocês precisam entrar em contato com a central de atendimento lá no 0800 010 9000 na secretaria e verificar o que que podem o que que pode ser feito pra auxiliar vocês enquanto o portal de vocês não esteja liberado caso sua solicitação seja de extrema urgência ok atestado de matrícula online é isso que eu tava falando desculpa o atestado de conclusão de curso na verdade você só consegue após a sua formação como já tá aqui ó concluído só quando você estiver com o curso concluído e o seu histórico escolar eletrônico ah eu preciso do meu histórico como é que eu faço eu vou mostrar pra vocês vocês podem solicitar aqui podem fazer aqui a solicitação ok Karina alguma dúvida em relação aqui a parte de serviço até agora não tudo certinho ok obrigado acho que tá todo mundo ansioso pra entrar no Ava tá percebendo se tiver alguma coisa que precisar falar você Alucimara com vontade tá joia aqui o boletim geralmente aqui no boletim ele vai aparecer mais as suas as notas de vocês quando é o período presencial ou quando é as provas presenciais às vezes aqui ele aparece ó pode ver não vai ter nenhuma informação há notas e faltas ó não vai aparecer nada aqui pra vocês por conta do que geralmente são as notas mesmo que aparece aqui ó mas tem lá de prática de ensino ele não vai aparecer aqui pra vocês depois eu vou daqui a pouco eu vou mostrá-la quando chegar a parte lá do Ava onde vocês vão verificar o histórico escolar aqui ó vai aparecer pra vocês o histórico todas as disciplinas que você está matriculado o semestre aí vai aparecer aqui também pra você quando determinada disciplina será cursada você vai cursar né quando determinada disciplina será cursada aqui em qual semestre e aqui uma dúvida que às vezes o aluno tem poxa Daniel você se dá meu histórico lá o que que é aquele N barra C lá é não cursou é aqui ó que você ainda não cursou essa disciplina então vai aparecer cursando é o que você está cursando atualmente e as disciplinas que você já cursou aprovação e qual a nota que você tirou aqui tá umas notinhas bacanas aí depois eu vou mostrar aqui pra vocês uma como entrar no AVA o que que esse RM aqui ó retido por média quando nós entrarmos lá no AVA por um descuido que nós que na verdade eu tive que não pode acontecer com vocês vai gerar isso daqui ó esse RM aqui ó pra vocês eu vou mostrar lá no AVA como é que funciona o contrato contrato de vocês então você pode ver ele é sempre do período semestral vai ter o seu primeiro contrato o primeiro contrato que você fez qual foi o semestre e aí vai aparecer aqui pra vocês sempre toda vez que você fizer a sua rematrícula a renovação do seu semestre você vai ter o contrato referente àquele semestre que você renovou ah vai mudar não é o mesmo contrato vai ter aqui pra vocês a numeração vai mudar a data do aceite o semestre mas é o mesmo contrato inicial que você assinou extrato financeiro aqui no extrato financeiro pessoal ah pros alunos pagantes vocês ah preciso verificar ali se quando que eu paguei tal mensalidade tô com dúvida se eu paguei ou não ah daqui um próximo ano preciso verificar ali os valores o que que eu paguei pra declaração BR você vai vir aqui ó buscar o período informar o seu semestre informar o ano me desculpe o semestre qual foi buscar e aí vai aparecer todas as mensalidades que você pagou ali naquele período e aí vai ter aqui a um campo aqui pra vocês uma aba aqui é de pra você exportar os dados aí você faz a exportação desses dados ele vai abrindo uma planilha que são pra você então o pessoal que faz a declaração de R vocês vão vir aqui no ano buscar o semestre vai ter todas essas informações aqui da das mensalidades pagas pra vocês de vocês ok e uma dúvida que ainda alguns alunos entraram em contato envio de documentos que pra eles não estavam aqui aparece normal é por aqui que vocês fazem o envio dos documentos de matrícula lembrando passar uma informação importante que por conta desse período da pandemia e do isolamento com os polos fechados o seu histórico e o seu certificado de conclusão do ensino médio eles precisam estar autenticados por cartório a Unip adotou essa medida por conta de evitar falsificação poxa Daniel existe isso ainda? existe e assim e é lamentável nós perdemos quatro alunos quatro quatro alunos que eles fizeram o o em seja em seja eu nunca lembro o nome fizeram aquele do supletivo para fazer o segundo grau concluir o segundo grau e o atestado o atestado não certificado de conclusão deles eram falsos então assim para os alunos que fizeram que conhecem alguém que está fazendo consulte todas as informações da instituição para para não ocorrer isso poxa Daniel o que que aconteceu com esse aluno? ele perdeu dois alunos estavam no início e dois no último semestre do curso perderam tudo então aí por conta de evitar essas conspitações a Unip pede para que os alunos façam autenticação mesmo ainda desses desses alunos os deles também estavam autenticados mas assim para os que foram de escola estadual escola particular alguma coisa nesse momento precisa estar com os documentos autenticados em cartório os documentos não só o histórico e o certificado de conclusão de curso e aqui vai aparecer para vocês os documentos que vocês precisam entregar aqui no enviar vai constar que essa é uma nuvem com uma seta você vai clicar aqui lembrando precisar já ter o documento escaneado ele tem que estar no formato jpeg ou jpg clicou aqui você já vai ter o documento salvo no seu computador no seu laptop no seu smartphone e aqui você vai fazer o envio e está tudo certo vem aqui para visualizar o documento então é por aqui que vocês vão fazer o envio dos documentos alguns alunos estavam com dúvida secretaria virtual envio de documentos e aqui vai aparecer poxa Daniel fiz todos os envios está aparecendo lá ainda para mim ata de colação de grau protocolo de retirada de diploma esses dois aqui esqueçam porque vocês só vão fazer no final do curso principalmente a ata de colação que é quando você finalizou o seu curso recebe a ata de colação para solicitar o seu diploma então a princípio esses dois não são entregues ok alguma dúvida em relação aqui a parte da secretaria virtual tudo tranquilo aqui ok então vamos para o tão esperado Ava vamos lá então aqui é o Ava de vocês a conexão tá então Obrigado. Bom, pessoal, aqui é o Ava. Conteúdos acadêmicos, calendário, bibliotecas, comunidades, secretaria, aquela mesma secretaria que parece lá, secretaria virtual, mural do aluno e tutoriais. A biblioteca, que é a biblioteca virtual, o acervo dessa biblioteca são de mais de 10 mil livros, se eu não estou enganado, um acervo de 10 mil livros, todos eles digitais. Aqui o manual de funcionamento da biblioteca, biblioteca institucional. A biblioteca virtual, a minha biblioteca, a minha biblioteca, a minha biblioteca, então como é que funciona? Você pode montar através dos livros que tem na biblioteca virtual para vocês fazerem as suas pesquisas, os seus trabalhos. Você pode criar aqui sua biblioteca e já ter o seu próprio acervo aqui para os seus estudos, ok? Comunidades. Minhas comunidades. Aqui vai ter todas as informações que vocês precisam referente ao curso de vocês, por exemplo. Igual aqui do meu, as ciências biológicas, vai estar sempre com a sigla do curso de vocês. Clicou aqui dentro, clicou aqui em cima, ele vai trazer para vocês, ó. Tudo o que vocês precisam. Avisos, comunidade do curso, mensagem do coordenador, atividade complementar, com manual, as orientações, cargo horário das atividades complementares. Isso tudo, pessoal, estou aqui passando aqui, mostrando para vocês rapidamente, porque nós vamos ter a aula de orientação da atividade complementar. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. O que eu falei lá no início, prática como componente curricular, o PCC, a planilha e as orientações. Para os alunos do curso de licenciatura, principalmente licenciatura, eu, se eu não me engano, sou do curso de pedagogia. Pedagogia, pois a Roberta, a Karine, me confirma. Isso, isso mesmo, só pedagogia. Pedagogia que não tem todo semestre, né? É, pedagogia não tem PCC. Ah, não, na verdade, ele não tem PCC. Pedagogia não tem PCC. Para os outros cursos de licenciatura, para os outros cursos de licenciatura, todo semestre, todo semestre você vai ter, ó. Aqui as disciplinas. E até do início ao final do seu curso, você vai ter as disciplinas do PCC, salvo o curso de pedagogia. E aqui as informações sobre estágio. Nós também vamos ter uma aula de orientação. Aqui o CE, coordenadoria de estágio e educação, setor de estágio curricular obrigatório, que é para os cursos de bacharel e licenciatura. setor de estágio não obrigatório. É isso também para alguns cursos. Vocês também já podem estar fazendo, vocês já podem fazer, já podem iniciar o estágio desde o primeiro semestre, desde o primeiro semestre, em todos os cursos. Na verdade, aqui é obrigatório, me desculpem. Aqui, ó, de estágio não obrigatório, que é aquele estágio que você recebe para estar fazendo, que você recebe quando está fazendo o estágio. Então, tem todas as orientações aqui que vocês precisam. Também vamos ter uma aula de orientação. e aqui a equipe do curso de vocês e a data do plantão da equipe. Na verdade, que é a coordenadora do curso. Aqui é a comunidade da UNIP, que é a UNIP-AD. Aqui, principalmente para os alunos que vão fazer o PIN, aqui tem bastante informação que vocês vão precisar, principalmente isso daqui, sobre as normas ABNT. Tem os vídeos de orientação, as aulas de orientação sobre as normas ABNT. Mas aqui não só para o PIN, é para todos os trabalhos que vocês vão precisar fazer, vão precisar sempre estar nas normas ABNT. Então, vocês podem vir aqui na comunidade da UNIP, não na comunidade do seu curso, e vai ter aqui todas as aulas de orientações, os slides da aula, guia de normalização, que vocês precisarem vai ter aqui na comunidade do curso. Vai também ter sobre a iniciação científica, as visos institucionais, muita coisa que você precisar, vai ter aqui. Vocês podem vir e acessar na comunidade da UNIP. comunidade do seu curso, comunidade UNIP. Mural do aluno. Mural do aluno, aqui também tem informações que vocês podem consultar, umas informações interessantes para cada curso. A orientação para disciplinas independência barra adaptação. Aqui é o roteiro de estudos. Tutoriais. Tutorial aqui sobre o AVA, ambiente virtual de aprendizado. E sobre aqui, acesse e download do livro texto no AVA. Provas e gabaritos, orientações, mas é só período de prova presencial. E aqui, conteúdos acadêmicos e calendário. Vamos lá. Minhas disciplinas. O que aconteceu já com alguns alunos que me procuraram? O quê? Poxa, Daniel, meu AVA está aberto e eu verifiquei lá. Tem as disciplinas. Olhei lá as disciplinas, já fui acessando e fui fazendo lá, do jeito que estava lá. Acessei a primeira, fui e fiz. Como é que funciona? Aqui estão todas as disciplinas que o aluno vai cursar no semestre. Todas as disciplinas que o aluno vai cursar no semestre. E aí vem aquela dúvida. Poxa, o que que eu acesso primeiro? Como é que eu faço? Eu não sei. Então, essa é a dúvida que os alunos têm. Vocês vão fazer o quê? A Unip no AVA. Você vai acessar o seu calendário. Bandeira do Brasil. Poxa, Daniel, por que que tem aquela bandeira do Japão lá do lado direito lá no portal? Porque a Unip tem polo EAD lá no Japão. Então, para você ver. Então, tem aluno lá no Japão também que está cursando cursando aqui ao cursando o Unip também. Brasil, vou procurar aqui o meu curso. Quem é o curso de graduação na licença por abaixar e lado vai estar aqui nessa coluna. Superior de tecnologia para os alunos nosso curso de gestão vai estar nessa outra coluna. Vou aqui localizar o meu curso. Ingressante, de quando que eu sou ingressante. E aí vai ter. Para vocês, o calendário vai estar dessa forma. Aqui, turmas de abril, abril 2021, o que estava acontecendo com muitos alunos. Aqui no dia 5, aparece aqui já uma disciplina para vocês. Mas não. Não é a disciplina que vocês vão iniciar. Vocês vão iniciar pela disciplina que está no dia 12. Com marcada aqui na legenda a disciplina e a cor para vocês. Então, vai estar aqui uma disciplina aparecendo no dia 12. É por essa que você vai iniciar. Opa, tem aqui dia 12. eu vou aqui nos meus conteúdos acadêmicos e vou procurar lá a disciplina. Ah, qual que é a mesma? Fisiologia comparada. Vou lá olhar, procurar lá na relação. Fisiologia comparada. Opa, está aqui. Cliquei. Abreu. Os avisos sobre a disciplina. Ah, puxa, ele precisa lá. Por quê? Igual no caso dos alunos de licenciatura e bacharelado. Principalmente para os de licenciatura, postagem do PCC. Muitos alunos, poxa, eu perdi o prazo da minha postagem porque lá não estava falando das datas. Onde que vai estar a data aqui? Dentro dos avisos da disciplina, postagem do PCC, prática como componente curricular. Quando que ela foi publicada, apresado o aluno, informando, passando aqui, todas as informações para vocês. O prazo da postagem. Vai aparecer aqui para você. O prazo da postagem, tudo certinho. Então, se atentem. Toda vez que vocês forem iniciar uma disciplina, não esqueçam de ver aqui nos avisos que vai ter sempre uma informação importante para vocês. o plano de ensino. A descrição da sua disciplina, emenda, objetivos gerais, objetivos específicos, competência, o conteúdo programático dela. Então, se vocês precisarem consultar, tem aqui. Bibliografia, tudo que vocês precisarem, tem aqui também. unidade 1, o que que estava acontecendo com alguns alunos? Ó, vocês vão verificar, unidade 1, unidade 2, essa só tem duas unidades, ok. Vai ter aluno que tem unidade 3 e unidade 4. Alguns alunos estavam com a dúvida perguntando, Daniel, aparece para mim lá no calendário unidade 1, 2, 3 e 4. quer dizer que a unidade 1 é o primeiro semestre, a unidade 2 o segundo, a unidade 3 o terceiro e a unidade 4 o quarto semestre? Não, gente. É as unidades que você tem daquela disciplina. Então, ela é composta pelo livro-texto, resolução do livro-texto, slides de aula, videoaula 1, 2, 3 e 4. e questionário da unidade 1 e atividade de teleaula. Poxa, Daniel, então o que eu preciso fazer? A orientação é que você leia o seu livro-texto ou a resolução do livro-texto, mas o interessante é você já ler o livro-texto, porque nesse período de isolamento que você não tem uma apostila física, o livro-texto é a resolução do livro-texto. Pode acessar também aqui o slide de aula, as videoaulas. Vou abrir aqui uma para vocês. vai ter todas as orientações. Então, poxa, Daniel, eu preciso assistir as quatro aulas para responder o questionário? As quatro aulas. Uma é complemento da outra. São aulas curtas de 12 a 15 minutos no máximo e você pode assistir. Assistir ou dar uma lida no livro-texto, na resolução do livro-texto. O interessante é o livro-texto mesmo. Você lê o livro-texto, você já vai estar habilitado para o quê? Depois das outras unidades, assistir a videoaula, lê o livro-texto, você já vai ter um bom conteúdo para responder os seus questionários. Assistiu as videoaulas? Questionário da unidade 1. Isso eu já respondi, então não dá para... como é que funciona? Vai ter aqui para vocês... Deixa eu fazer aqui uma prática aqui para vocês, vai? Para vocês verem como é que é. É uma disciplina que eu não fiz ainda. Tinha não esquecido, né? Eu acho que eu já fiz... Eu queria mostrar que aí para... Como eu mostrei lá do histórico, o que que gera esse D aqui de DP? Para mostrar para vocês que não foi por falta de espudo, foi por falta de atenção. Deixa eu ver se eu tenho alguns estudos disciplinários, pelo menos, para abrir aqui para vocês. Tá. Aqui tem. Então, cliquei no questionário da unidade 1. Clico aqui em iniciar. Aqui, ó. Esse vai ser o questionário para vocês responderem. Vai ter aqui as informações, várias tentativas. Essas várias tentativas se resumem em três. Tudo bem que depois de uma, umas, né? Então, do várias para eles, três são várias. Então, ok. Então, aqui. Tentativa 1 das três tentativas que eu tenho. Esse teste pode ser salvo respondido, retornado posteriormente. Aqui as questões que vocês têm. Quanto vale cada uma delas? Ok. Aí, o questionário sempre, ele contém dez questões aqui para vocês. Vocês podem responder. E aí, o que que acontece? Eu, como um bom aluno que sou, eu esqueci de salvar todas, salvar aqui as minhas perguntas. E fui direto em finalizar. não li o que ele, que ele aparece aqui a informação, não li, só finalizei e dei ok. O que que aconteceu? E tranquilo. E depois eu fui verificar, acho que eu até conversei com a Lucimara alguma coisa que eu estava revoltado porque eu tinha uma DP, estava com algumas DPs e e depois falei, mas eu respondi os questionários, você responde e ele conversando com a Lucimara e veio aquela velha pergunta, você salvou? E aí, eu não tinha salvado. Então, o que que acontece? Presta muita atenção. Então, isso daqui eu vou, aqui mesmo sem responder, só para mostrar para vocês, desenha aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Todas as questões respondidas foram salvas? Ok. Aí, pergunta. Aí, você vem aqui finalizar. Ele vai trazer aqui novamente para vocês. Aqui, está falando que as respostas estão incompletas. Vou lá, ok. Isso, respondi. E aí, uma coisa interessante para vocês, prestem atenção nisso daqui. Depois que vocês responderam o questionário de vocês, vai estar esse ok aqui, quase aqui no rodapé. Ok. Clica no ok. Ele vai redirecionar novamente para o seu questionário respondido. Vai ter todas as perguntas. qual era a opção correta e qual foi a opção que você respondeu. Então, o que você pode fazer isso daqui? Você pode printar isso daqui que salvar não vai ter como você... Peraí, deixa eu ver aqui se dá. Não vai ter como você salvar. O que você pode fazer? Você pode printar aqui e printando, tirando foto que vai ter todas as respostas. Quais foram as respostas certas? se você acertou e qual era a resposta correta? Todas elas vão aparecer. Qual era a correta? Poxa, Daniel, então, se eu acertei cinco e errei cinco, tirei aqui as fotos, eu vou responder novamente. É um material que você vai ter ali para ajudar no seu estudo, mas não é garantia nenhuma que a sua segunda tentativa, as respostas as perguntas vão ser a mesma. Elas podem ser elas podem as perguntas podem ser trocadas, às vezes muda só a sequência dela, mas presta atenção, não vai lá porque você tirou a foto ali que vai estar na mesma sequência. Leia, leia novamente para ver se é a mesma pergunta e guarda e de repente você já tem de repente não, você já vai ter um material aqui para ajudar nos seus estudos. Entendeu como é que é? Depois que você salvou, finalizou, vai ter aqui o okzinho aqui no rodapé, vai ter um ok aqui no rodapé, você clicou, ele vai aparecer para vocês qual era a resposta do seu questionário. Aí eu vou voltar lá no conteúdo dos acadêmicos, então lembrando para vocês que no conteúdo dos acadêmicos são todas as disciplinas do seu semestre, mas não quer dizer que elas estão nessa sequência, você vai sempre consultar o que? O seu calendário acadêmico e verificar quais as disciplinas que está disponível ali para você cursar e aí você vai lá selecionar e começa a responder o questionário. Se você verificar aqui na na legenda do calendário vai ter todas as informações que às vezes olham poxa Daniel tem lá um monte de hashtag jogo da velha sustenido como você queira chamar vai estar lá as informações período para realização das atividades de avaliação do EAD AVA primeiro bimestre isso daí essa informação aqui está causando alguma confusão com os alunos da turma de abril pelo fato do que primeiro bimestre vocês da turma de abril vocês estão entrando para o segundo bimestre então tudo todas as inscrições que aparecerem todas as informações que aparecerem para vocês aqui como primeiro bimestre esqueçam que elas não não se aplicam a vocês alunos da turma de abril então isso daqui é para os outros alunos e aí tem aqui ó Daniel tem lá uma informação lá no dia 12 para mim tem lá o dia 12 um hashtag EAD o que que é CD aqui ó início das disciplinas dos estudos disciplinares então o que que acontece segundo bimestre poxa Daniel eu tô entrando em abril sou segundo bimestre sim isso é segundo bimestre então para você já vai estar disponível então o aluno vê aquela relação lá de disciplinas no conteúdo dos acadêmicos mas a princípio o que que ele vai ter disponível para ele uma disciplina que já aparece lá no dia 12 vai estar 12 19 26 e geralmente no dia 3 de maio que vai ser quatro essa disciplina geralmente vai ter quatro unidades então o que que eu vou ter para fazer Daniel essa disciplina que aparece para você liberada desde o dia 12 os estudos disciplinares e aqui para mim não aparece mas para vocês vai aparecer lá introdução à educação à distância se eu não me engano acho que tá assim que é o introdução ao EAD aqui no dia 12 aqui vai ter o hashtag e o e a o ED aqui para você a abreviatura de ED e vai ter aqui embaixo como se fosse o desenho de uma seta apontando aqui para o lado esquerdo que é a introdução aos a como é que é a introdução à educação à distância nunca lembro o nome que tá lá então você vai ter essas três disciplinas para vai ter essas três disciplinas para fazer aqui vai aparecer aqui para você a regular os estudos disciplinares que é o ED e a introdução a educação à distância preciso fazer essas duas Daniel precisa fazer também precisa fazer e aí quando vocês viram viram o calendário para maio vamos lá aí geralmente no dia 13 ele vai aqui aparecer para você aquela disciplina que era a continuação do 12 19 26 e aí o que que acontece cada data pintada ali no calendário é a liberação de a liberação de uma unidade poxa Daniel as quatro unidades estão liberadas para mim eu posso fazer pode pode fazer já tá liberada pode fazer o que que nós orientamos sempre prestem muita atenção leia confirme verifique lá se já tá porque às vezes tá lá aparece às vezes o questionário para vocês mas nem pode acontecer de todas as videoaulas não estarem liberadas ainda e se não estiver liberado poxa Daniel tô acessando aqui no calendário a a a disciplina a unidade quatro e a videoaula não tá aparecendo tá com problema opa qual é seu R.A. vou olhar aqui no sistema seu R.A. poxa você é aluno da turma de abril a sua unidade quatro ela tá aparecendo para você quando no calendário dia três de maio que dia que é hoje ah hoje é dia vinte e seis então poxa mas eu lembro que o Daniel falou que você Daniel falou lá na inaugural que se estivesse liberado sim estivesse liberado mas você vai precisar consultar se as videoaulas estão todas já já foram liberadas já estão postadas pode acontecer isso às vezes é difícil mas pode acontecer então não é problema que o conteúdo do dia três de maio ainda não foi totalmente liberado ok e aí se você verifica quando você virar o calendário para maio tem aqui uma informação aqui bacana para vocês ah lá no hashtag período para a realização das atividades da avaliação do ED no AVA segundo o bimestre poxa a avaliação nos estudos disciplinares vou voltar aqui os controles acadêmicos qual que eu fiz a avaliação foi o nove e isso aqui você responde os questionários ele vai ter uma avaliação tanto os estudos disciplinares como introdução à educação à distância isso essa frase que eu queria lembrar que está lá introdução à educação à distância que vai estar no seu AVA disciplina no seu calendário eles tem o que tem uma avaliação poxa avaliação sim aqui ó avaliação vai ter uma avaliação que você responde aqui no próprio AVA você vai clicar vai abrir aqui essa eu não vou clicar para mostrar para vocês que eu já respondi é difícil então tirei uma nota até que interessante já foram duas duas tentativas que eu tive então eu não vou mostrar aqui para vocês como é a avaliação aqui abrir para vocês mas ela tem então vai aparecer para vocês essa informação aqui no calendário Karen alguma dúvida dos alunos em referente ao calendário até agora não tudo tranquilo sem dúvidas opa que legal estou gostando disso vou botar aqui no calendário de abril para mostrar uma coisa para vocês no mês de abril outra coisa que os alunos também estão perguntando aqui para vocês também vai aparecer o período de postagem do PIN para os alunos do curso de gestão tá aparecer a informação do PIN mas é para os alunos do primeiro do primeiro bimestre ainda não é para vocês para vocês vai só lá no mês de maio que vai ser ou vai ter o período de realização do PIN e o período de postagem então vai estar aqui aparecendo para vocês também mas vocês ficam despreocupados para vocês a princípio aqui no mês de abril só vai ser a disciplina que está iniciando aqui no dia 12 os estudos disciplinares e o introdução a educação à distância o que vocês vão fazer e aí no período de maio e aí já vai aparecer para vocês mais disciplinas outras datas de disciplinas aqui para vocês e aí sim vai ter o período para a realização do PIN vai aparecer para vocês e também o período de avaliação dos estudos disciplinares e do introdução à educação à distância então aquela questão o calendário a princípio ele é assim você vai ter que esse primeiro semestre como ele vai ser uma adaptação principalmente para o não só para os alunos que estão já um tempo sem estudar mas também para aqueles que já terminaram que o EAD por mais que você ah o EAD é tranquilo é como vocês viram lá no início lá dos slides da apresentação não é fácil é bem desafiador você tem que ter a sua rotina de estudos você é muita leitura que precisa fazer você tem que ter bastante foco reserva ali uma rotina de duas três horas que você consiga que você consiga para estudar até você já ter uma familiaridade e aí depois o que que acontece no segundo semestre depois do período de férias poxa vocês vão isso daqui vai ficar tranquilo tranquilo vocês já vão dominar vocês já vão dominar já vão saber todas as informações que tem aqui porque como disse lá no início né lá na 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 nossa dinâmica poxa escrever com a mão esquerda no início é desafiador mas o que que acontece você praticando ali você acessando nem que você venha acessar fez ali responder o seu questionário vai verificar alguma coisa tá com dúvida faz o processo novamente faça ali aquele processo poxa eu preciso fazer isso sim é na prática que você vai atingir a perfeição quantas vezes você precisar ah caramba eu tô com dúvida nisso daqui poxa mas eu perguntei isso pro Daniel ontem vou ligar mandar mensagem pergunte é melhor você perguntar você entrar em contato comigo com a Mayara com a Lucimara mas com seus tutores também mas não deixem de fazer esse contato porque e aí na dúvida qual você fez ali na dúvida no achômetro foi reprovado tirou uma nota baixa por conta do que ah eu não pode ficar tranquilo mande quantas mensagens precisar mande quando ligue às vezes ali no no nós não conseguimos te atender naquele momento poxa Daniel preciso falar minha dúvida assim por mensagem nós marcamos um horário que horário você consegue é um horário mais tranquilo pra você poxa Daniel por volta das 18 pra mim já tá tranquilo que eu tô em casa ó o período das 18 dependendo do dia nós podemos ter alguma aula de orientação aqui algum processo que nós estamos fazendo você consegue me atender depois das 19h30 nossa Daniel melhor ainda não tem problema eu entro em contato com você nós marcamos ali um horário nós analisamos ali aquela dúvida que você tem pra que você já consiga acionar a sua dúvida do que poxa eu vou fazer e e na dúvida no achômetro e se prejudicou não entra em contato se é uma dúvida assim uma questão que precisa ser mais trabalhada por mensagem realmente não vai dar por conta do que nós falamos lá no slide a interpretação eu posso interpretar de uma forma e o que eu tô passando pra você você pode interpretar 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 de outra forma então qual que é o melhor Daniel é preciso que você me ligue eu te ligue nós marcamos um horário se eu não puder falar ali na hora com você e nós agendamos pra aí sim tá tranquilo já terminou aqui o atendimento ou tá num período mais tranquilo poxa vamos lá e aí nós discutimos isso discutimos não né nós conversamos e analisamos aqui a sua dúvida pra que ela seja sanada e você consiga responder seus questionários fazer suas atividades sem nenhum problema lembrando que você também tem os tutores do polo que possam que possam que eles podem te auxiliar tem os horários de plantão poxa Daniel mandei uma mensagem lá pro Alex mas o Alex não me retornou até hoje quando você mandou a mensagem mandei hoje segunda-feira quando que é o plantão do Alex ah na sexta então pessoal vamos ter assim também levar em conta que o tutor ele também tem as atividades deles muitos muitos ou a maioria se eu não me engano a maioria não todos eles tem as suas outras atividades tem os seus outros trabalhos então nem todos eles vão conseguir retornar pra você fora ali do horário de plantão pode ter um ou outro que conseguiu ali te atender mas não façam disso uma rotina não assim não esperem que isso seja uma rotina ele vai te atender ali por e também já vai deixar bem claro poxa eu tô te atendendo hoje fora do meu horário de plantão mas só te lembrando meu plantão vai a sexta terça quarta quinta segunda de tal horário a tal horário só pra deixar essa informação pra vocês também ok sem ficar com dúvidas proibido ter dúvidas deixa eu vou aqui a parte do conteúdo dos e reforçar aqui só com eles carinho só tira ver se tem alguém levantando a mão pergunta se ficou claro essa parte do calendário e da dos conteúdos acadêmicos por favor aqui aqui em chat não temos nada pessoal alguma dúvida de como acessar o conteúdo de como consultar o calendário como acompanhar tudo certinho se tá com dúvida ainda em relação do primeiro bimestre segundo bimestre causa confusão em relação ao período de postagem principalmente do PIN para os alunos do curso de gestão aqui tudo tranquilo então aqui o que eu queria mostrar pra vocês o seguinte a parte dos trabalhos acadêmicos parte do PIN práticas e sujeado então aqui visualizar disciplinas de estágio vai aparecer aqui pra vocês concluir não vai aparecer sobre o PIN que eu não tenho PIN então aqui que aparece daqui é da parte de aulas práticas só pra vocês verem como é o ambiente mas nós vamos ter uma aula de orientação sobre sobre as atividades práticas PIN PCC estágio aqui o das atividades complementares que tem bastante aluno também perguntando como é se dá pra mostrar pra vocês como que é vai abrir de novo está conectando PC então aqui eu vou mudar atividades complementares e vai aparecer aqui a ficha de atividade complementar horas entregues e quantas horas são necessárias para o curso então 60 horas de 200 postar mais atividades aqui o tipo de postagem que é só pra vocês verem mas eu vou deixar vocês na expectativa pra aguardar a aula de orientação e aqui o que foi postado que já foi validado sempre vai ter um comentário do professor informando quando ela foi aceita quando ela foi negada vai ter uma uma justificativa aqui do professor ele orientando o porquê que ela foi negada e quais e quais correções vocês precisam estar fazendo do PCC também tem aqui mas esse eu não postei então vocês vão vamos lá só pra vocês verem como que como que é o ambiente aqui a ficha de controle a postagem participação de fóruns aqui o resumo que é a caixa de texto e as imagens que você precisa vocês precisam vocês precisam anexar aqui e fazer o envio terceiro só no final do curso documentos de estágio os alunos que foram fazer estágio já estão fazendo estágio aqui o envio de documentos como você faz o envio vai aparecer seu estágio obrigatório ou não obrigatório como que o aluno faz o envio de documentos e aqui para você acompanhar a situação da sua postagem do seu documento se ele foi aprovado se ele foi aprovado se ele está em análise mas tudo isso daí nós vamos verificar nas aulas de orientação aqui projeto de orientação de orientação iniciação iniciação científica e tecnológica vou abrir aqui só para vocês verem como é já foi encerrado então não tem aqui a informação bem eu creio que aqui nós passamos por todos os ambientes do nada né acentando notas informação então aqui eu creio que já está tudo ok e aí podemos abrir para as perguntas Karine dúvidas ou tem mais alguma coisa que você queria complementar Mayara Lucimara aqui não não temos perguntas eu acho que a gente pode abrir para apresentar a equipe agora vamos começar com a Lu Lucimara quer acrescentar pode abri Lu se apresentar todo mundo ah oi Lu a gente te ouve ah vocês estão me vendo também sim é a maneira que você colocou sua visualização Lu é mas a gente te vê agora eu vejo só você pronto agora eu estou vendo alguns rostinhos pessoal boa noite sejam todos bem-vindos o pessoal aí de da turma de abril eu não tive muito contato eu estava de férias retornei ontem o que vocês precisarem nós estamos aí podem contar conosco desafios sempre existirão porque nós estamos nesse mundo para aprender e para vencer e superar cada um deles então podem podem contar conosco o Daniel fez muito bem a aula inaugural aí com vocês dúvidas vão surgir principalmente agora no começo mas a gente tem toda uma equipe aí para dar o suporte para vocês tá bom isso aí gente alguns me perguntaram de dispensa de disciplina quem quiser fazer dispensa agora é só no meio do ano tá bom dispensa quem acompanha é a Lucimara então podem chamá-la no whatsapp o que vocês precisarem tá muito importante para dispensa precisa ter em mãos histórico escolar da faculdade anterior tá bom com o conteúdo programático não dá para pedir dispensa sem esses documentos se alguém tiver intenção de pedir no segundo semestre já e não tem esses documentos já vão atrás porque as instituições levam a de 30 a 40 dias para entregar esses documentos para vocês então já podem pedir porque agora com a pandemia tem lugar que está demorando instituição que demora até um pouco mais então já corram atrás para quando a gente entrar com a solicitação no início do próximo semestre já ter o documento em mãos para postar só aí obrigada Lu nada Lu eu vou aqui pela sequência tá Daniel me ajuda se eu esquecer eu vou na Rob pronto Rob pode abrir é boa noite tudo bem boa noite eu sou Roberta mas podem me chamar de Rob prefiro assim fiquem tranquilos meus amigos normalmente me chamam assim então já os considero tá tem algumas pessoas que eu já estou conversando sejam muito bem-vindos mais uma vez dessa vez eu peguei muito no pé falei gente teve gente que não assistiu a aula inaugural dia 8 vá no dia 15 peguei bastante no pé tem bastante gente aí tô bem feliz saibam que podem contar comigo quando precisarem tá meu plantão é de quarta-feira fala que você é de pedagogia né Rob senão a gente fica perdido desculpa eu sou tutora acadêmica de pedagogia dos polos São Caetano e Diadema e estou aí de quarta-feira das 15h30 às 19h30 como o Daniel falou né nós temos outras atividades então se demorar pra atender é é muito possível que somente na hora do plantão que a gente vai conseguir mesmo mas quando eu tenho disponibilidade eu dou um alô não não né não sinto se órfãos como diz a Lu é estão aí pra que vocês precisarem um beijo obrigada Rob eu vou no Victor pra gente nos tutores depois eu vou pra Mar tá vou mudar aqui pronto o Victor pode abrir seu áudio aí alô agora a gente saiu do modo furtivo eu já trouxe o celular aqui que tá complicada a questão do computador é pessoal prazer meu nome é Victor eu sou tutor de dos cursos de gestão né e assim eu vou só reforçar uma coisa que já sei que já falaram aí mas vamos tentar assim podem mandar a dúvida em qualquer área que vocês precisarem podem contar com a gente não fiquem com dúvida a gente provavelmente fora do horário fica um pouco mais difícil às vezes a gente dá uma olhadinha ainda mais agora eu pessoalmente a gente tá com um WhatsApp exclusivo só pra tutoria então acaba sendo coisa que a gente vai ver mais no horário mas assim sempre fiquem com dúvidas sempre mandem as dúvidas pra gente dependente do horário a gente vê quando puder e responde assim que puder também tá contem com a gente e às vezes pode até mandar uma coisa que a gente vai ter que verificar ou às vezes a gente não sabe que a gente tá sempre aprendendo também mas a gente tem também ninguém tá ninguém tá desamparado como diz a Alucimara então vocês tem a gente a gente também tem um pessoal pra gente ir pedindo as informações a gente tem que ir atrás do que precisar pode contar com a gente obrigada Vitor cadê a Má? Má ah não tá aqui tá aqui pronto Má pode abrir Oi boa noite boa noite Má modo fortinho ai meu Deus sumiu parecia estamos te ouvindo Má pode falar boa noite pro pessoal ah boa noite gente sejam muito bem vindos a Má é do atendimento da Secretaria Acadêmica de Diadema ela cuida dos cursos de licenciatura e bacharelado então quem tiver aí fazendo pedagogia letras administração contábeis normalmente fala com a Mayara história vocês normalmente falam com a Má obrigada Má imagina gente como a Lucimara fala vocês não são órfãos vocês não estão órfãos então qualquer dúvida que vocês tenham perguntem tá bom a gente tá super à disposição de vocês a gente sabe que o início é realmente às vezes traz muita dúvida a gente fica muito inseguro mas a gente tá aqui pra apoiar vocês tá bom eu quero agradecer de todo o coração pela presença de todo mundo deixa eu só dar um recadinho cá por favor é eu tô tentando incluir alguns alunos nos grupos e eu não estou conseguindo eu não sei se o WhatsApp que deu pau agora mas eu tô tentando adicionar ele tá buscando buscando ele dar mensagem que não foi possível adicionar o aluno no grupo já olhei o grupo não tem não tá com limite de participantes nada disso então quem ainda estiver fora dos grupos isso pros alunos de São Caetano tá que é o WhatsApp que fica comigo tenha um pouquinho de paciência que eu vou tentar vencer esse desafio ainda hoje então se tiver aluno fora dos grupos não é culpa nossa é culpa do WhatsApp tá vamos resolver já o Karine deixa eu aproveitar também só para dar um recado por favor que só para passar para os alunos aqueles que não pegaram do início não conseguiram assistir desde o início a aula está sendo gravada nós vamos disponibilizar o link da gravação de aula para vocês também e por favor não esqueçam para aqueles que ainda também não preencheram o link da presença o link de presença que vocês podem usar depois como atividade complementar então para aqueles que ainda não preencheram o link está lá no chat aí vocês por favor preencham e o tutor do curso de vocês vai emitir o certificado vai mandar o certificado para vocês e vocês podem usar como atividade complementar a Karine acabou de postar lá novamente então aquele que ainda não preencheu por favor acesse o link lá e preencha isso aí pessoal mais alguma dúvida angústia pode dividir tá bom a angústia vocês guardem no bolso para encarar o Ava agora nada de ficar angustiado a Diva parece que quer fazer uma pergunta mas ela tá lá tá com a dúvida tá ali pergunta não pergunta essa é a hora Diva pergunta pessoal qualquer dúvida procurem pela gente tá bom como dizem aí o jargão tamo junto uma noite maravilhosa e abençoada para vocês obrigado a todo mundo pela presença um fim de semana maravilhoso beijo gente boa noite boa noite até a próxima tchau tchau